O portal AgroLink está na AgroBrasília e eu converso agora com o Fernando Prudente, que é diretor da região do Cerrado, da Bayer. Fernando, nos conta um pouquinho sobre o mercado aqui da região do Cerrado, como é que está para os produtores rurais? Bom dia. O mercado está um pouco diferente do ano passado, principalmente em relação aos preços da commodity. Se você pegar esse mesmo momento do ano passado, nós tivemos preços melhores, o que dava um ânimo melhor para o produtor para antecipar e fechar os negócios. Mas hoje na feira nós estamos com um bom público e esperamos ter um excelente resultado de negócios. Falando sobre produtividade aqui da região, é uma região bem produtora e tem tecnologia avançada para conseguir atender o produtor real. Como que a Bayer está se posicionando e o que tem trazido para o produtor da região? Sim, a região é uma das melhores que a gente, em termos de tecnologia, de tecnificação, o produtor é um produtor, é o empresário agrícola que está aqui. E a Bayer, como sempre, buscando trazer inovações e tecnologias. Esse ano nós temos o produto Veritas, que é um produto diferenciado, que vai buscar uma melhor produtividade, um melhor, atingir o potencial produtivo da cultura. Só para explicar um pouquinho para o nosso usuário, como é que ele atende exatamente na plantação? Como que o produtor real deve usá-lo? O Veritas é um produto que atua segurando as flores, com mais quantidade de flores na planta e isso vai trazer mais produtividade. De uma forma simples, pela fixação de mais cálcio dentro da planta, essas flores se tornam mais seguras e mais presentes, que vão produzir mais vagens e mais grãos e tem mais produtividade. A região aqui é bem seca, existe alguma interferência do clima que o Veritas pode vir a auxiliar o produtor? Sem dúvida, esse é um dos grandes diferenciais do produto. Áreas que a gente tem feito lado a lado, com mais e menos pressão ou resistência ou água, o Veritas tem se produzido mais, com mais qualidade de grãos, que é outro fator extremamente importante. Fernando, para finalizar, a tecnologia é bem importante, o produtor real busca cada vez mais, Bayer, o que ela tem trazido além do Veritas para auxiliar o produtor real na questão tecnológica? Eu destaco aqui a equipe Bayer e os serviços Bayer. Nós temos hoje uma equipe diferenciada, extremamente preparada para atender o produtor da melhor forma, seja de informações técnicas, informações de mercado e a parte de serviços. A Bayer hoje é líder, tem o programa de agro-service e o programa de pontos, é líder no mercado e esse programa, dentro desse programa nós temos serviços do mais amplo espectro de técnicos e serviços pontuais para a agricultura, que hoje é o grande diferencial também na feira. Correto. Eu conversei com o Fernando Prudente, que é diretor da região aqui do Cerrado, está na Agrobrasília com a Bayer, que se estende até sábado 20 de maio. Aline Merladete para o portal AgroLink.